Rádio Comercial, bom dia, vamos ao Homem que Mordeu o Cão Uma oferta do Monte Pio Não recebeste nenhum GPS hoje? Não, não Não é possível O título deste episódio é Episódio onde os ouvintes me comparam a uma senhora de 67 anos E um homem tenta o amor com equipamento vário Bom, já vou dizer que é uma oferta O Homem que Mordeu o Cão E depois, entretanto, desapareceu daqui a mensagem toda Portanto, eu vou ter que encontrá-la em tempo útil Para ver se consigo perceber Olha, enquanto isso, como eu mudei de poiso Podes dar aqui um bocadinho mais de som aos meus escultadores Que mania Bom, é uma oferta do Monte Pio Soluções para Empresas E Homem's Place, o verão começa agora Ganhe uma avaliação grátis, visite um clube Eu julgava que o Homem's Place tinha ido embora Mas afinal não, foi isso que desapareceu aí da maquineta Bom, eu gosto quando os ouvintes do Cão Estão coordenados, todos remando para o mesmo lado Conosco nesta barcaça radiofónica As minhas imagens O Pedro aumentou demais o volume Ele está a fazer experiências com o Soluções de Flores E de repente tu gritaste aqui Não, nós baixaste outra vez Marco, tu queres mais ou menos? Um bocadinho menos Eu um bocadinho mais Os meus olhos estão prestes a saltar com a minha própria voz Olha, sempre a mim está bom Dizia eu que gosto quando os ouvintes do Cão estão coordenados Remando para o mesmo lado, connosco, nesta barcaça radiofónica O que eu achei que é uma bonita imagem Bom, a propósito da minha narrativa de ontem Sobre as minhas tropelias de fim de semana com um GPS Tropelias que, recordo, acabaram comigo perdido no Matagal Sem estrada, perto de Santiago do Cacém Houve ouvintes nossos que se lembraram de um clássico do ano passado A história real daquela senhora belga de 67 anos Que pretendia fazer 150 km para ir até Bruxelas E acabou a fazer 1450 km até Zagreb Sem querer E ela disse que a culpa foi de um problema no GPS Claro que foi E eu estou com esta querida senhora E digo mais, cá dentro eu sou uma senhora de 67 anos A melhor parte desta notícia é esta parte que diz assim Sabine conta que estava apenas distraída E por isso continuava a acelerar e a seguir caminho E só se deu conta do seu erro de trajetória Quando começou a achar estranho Que as placas de estrada pelas quais passava Iam mudando a língua na qual estavam escritas Primeiro de francês para alemão Depois de alemão para esloveno E finalmente esloveno para croata Tirando isso, ela continuava feliz da vida Eu acho genial que a primeira mudança de língua Ela não tenha achado assim tão estranho Nem a segunda E que a terceira mudança de língua Ela tenha pensado Hum, ah que coisa Nossa, a União Europeia é tudo bilingue É tudo bilingue, sim Sim, isso e o facto de eu já estar a conduzir às 60 horas Bom, durante o dia de ontem Foram muitos os que enviaram esta outra grande história da atualidade Clamando pelo nosso Ia dizer sábio Mas ainda bem que não cheguei a dizer Clamando pelo nosso comentário É melhor não atribuir qualquer adjetivo ao tipo de comentário Que praticamos nesta rubrica Bom, esta notícia fez estremecer os nossos ouvintes A mim também Já não bastava o casal em Oviedo Na Espanha Que foi apanhado a fazer amor louco numa caixa multibanco Lembram-se dessa história Correu o mundo Agora surge esta notícia Vida da América Homem preso Por tentar ter relações com multibanco Hã? Notem aqui a diferença Isto já é outro patamar Uma coisa é um casal Entregar-se ao ato físico do amor Junto a uma caixa multibanco Mas este senhor 49 anos de idade Tentou entregar-se ao ato físico do amor Com uma caixa multibanco Mas repara, uma ranhura É pá, sim, mas é muito pequenina, não é? Pois está bem, mas Eu não sei como é que ele achava que ia ser possível Mas enfim A natureza encontra-se sempre uma maneira Isto mostra que Para certas pessoas Não há limites no que toca ao amor Quer dizer Eu sou um romântico, não é? Eu gostava de acreditar Que ele sentia mais qualquer coisa Por aquela caixa multibanco Do que simplesmente Um desejo intenso Mas fugaz E eu digo isto Porque me lembro De uma experiência pessoal minha Lembro-me do que sentia em 91 Por uma caixa multibanca em Benfica Eu lembro-me de ter tirado dentro dela O talão Que me mostrou Que eu recebera o meu primeiro ordenado Lágrimas marejaram-me os olhos E eu penso que sentia um live de amor Por aquela máquina Ainda por cima Eu estava descomprometido Eu estava disponível para amar Bom Não acho que no caso do homem Tenha sido um ato romântico No fundo o que ele queria Era receber dinheiro em troca Ele tinha essa esperança Talvez Ele tinha essa esperança Este homem americano O que é que se passou com ele? Passou-se então Que a polícia Deteve o homem Em flagrante delito E que no percurso Que fizeram para o meter no carro E o levar para a esquadra Diz a notícia Que nesse percurso Ele ainda tentou Ter relações Com uma mesa de piquenique Isto assim já me parece aleatório Me parece um bocado aleatório Já não estou a perceber não Com o multibanco Ainda pronto Mas com a mesa de piquenique não Em declarações à imprensa A caixa multibanco disse E passo a citar Jogava que tínhamos algo especial Mas afinal ele vai com qualquer galvéria Parece-me incorreto Para com a mesa de piquenique Mas isto leva-nos à piada Que o nosso Vasco Palmeirinho Enviou esta noite Ele que está de férias em Miami Diz ele Porque é que o homem Tentou ter relações com uma mesa Porque fica maluco Quando vê pernas Eu peço um aplauso Para o Vasco Palmeirinho Não está má Não está má Tendo em conta Que está de férias e tal Isto é daquelas bebidas Cor-de-rosa Que ele andava Para aquelas bandas Bom, falta dizer que O senhor estava embriagado Não o Vasco Não o Vasco Também pode estar Também pode estar O senhor que tentou fazer amor Com uma caixa de multibanco E uma mesa de piqueniques Estava embriagado Caramba, quando este senhor bebe É bom afastarem dele Qualquer tipo de equipamento Ele teve de pagar Uma fiança de 183 euros Para sair em liberdade Eu gosto de pensar Que ele foi à caixa multibanco Para levantar este dinheiro E pensou Não, outra vez não Não, ela triste e zangada Toledada pelo ciúme Ficou fora de serviço Bem feito Vocês viram a espessura psicológica Que acabei de atribuir a esta história É verdade, é verdade Incrível Isto não é qualquer estação emissora E não houve uma única piada Com o levantamento indisponível Não, não Não houve E só Deus sabe a vontade Que eu tive de fazer Bom, não interessa Agora já está O homem que mordeu o calo Foi uma oferta Montepil Soluções para empresas E Home's Place Programas especiais de pré-verão Sem fidelização Visite um clube Olha, daqui a pouco Nós vamos mostrar O trabalho do Bruno Que é um jovem humorista Desta nova geração Que está a fazer coisas no YouTube E que está a ganhar os seus fãs Ele fez uma mixórdia de temáticas Em que faz os papéis de nós todos É lá, campeão Ele escreveu o texto Ah, ele não recolheu uma das antigas Ele escreveu mesmo um texto novo Ele escreveu um texto novo E faz o papel de todos nós É uma coisa que vale a pena ser vista em vídeo E eu irei pôr no Facebook daqui a pouco Mas vale a pena ouvirmos um pouco daqui a pouco Sim, daqui a bocadinho Até porque o Ricardo está de vento hoje Mas vamos aproveitar a hora da mixórdia É um grande trabalho de fã Eu fiquei comovido com aquilo Ele ouve-nos Ele sabe que o Vasco faz sempre o papel do chato Nas mixórdia Exato, exato, exato E tem uma extrema credibilidade a fazer de ti A credibilidade dele a fazer de Pedro Ribeiro é incrível Preciso que ele esteja disponível uma vez ou outra Para estar aqui entre as 7 e as 11 Em algumas manhãs mais difíceis E para reuniões também, não é? E para reuniões, sim, claro No fundo São 9 da manhã Bom dia